E a semana que o Cefestado Mayor General FFDTL, Major General Lerianantimur Haruka Kartaida, com o Comandante em Cefi Kaira Lassanano Guzmão, inclui o líder nacional Siraceluk, onde já atuou a preocupação com o problema de veteranos, Arte Marciais, Nebelau, Dadão e Rai Laran. Mas que o Comandante em Cefi Simutia Karta não foi a resposta, mas o Cefestado Mayor General FFDTL, Major General Lerianantimur, Karta Resposta, né, lá atuou a preocupação Nebel Sira apresentar. Mas que Nunei Lerianantimur Hateten continua respeita no considera líder karismatiku Kaira Lassanano Guzmão, Ludar, Comandante em Cefi. Nunei Lerianantimur Hateten apresenta a situação veterano-sirnia, Nunei apresenta partidos políticos, Nunei apresenta artes marciais, Nunei apresenta oportunistas, Nunei vê que Biele aproveita a situação. E mais até agora, Manchana responde, Manchana, Nunei, Lerianantimur Hateten, Lá responde, Boatenebeke, a minha cara, a minha cara. Nessa, Nya responde fali que, Nya, Láos Comandante em Cefi, Nya, Lulus SMAD, Nya Láos Veterano, e, por exemplo, a minha cara, sempre respeita a União Mãe, se ailaram a situação difícil, mas a o respeita, a o considera, agora a o respeita, a o considera, na verdade. Se é uma ruma, é uma selva, uma bolita, a outra, a veterano, e também tem, não sabe? Mas olha o sira, olha, diz a carta, não vai ser. Mas a vela é a Rau, a vela é a AMI. A AMI, quer dizer, a AMI, nem a AMI considera, a AMI, na verdade. A fuente em São Política, neve acontece, e a Parlamento não acompanha, mas, o surto Covid-19, neve invade o mundo, inclui Timor-Leste, líder carismático, neve, a Hutún, ricas, Bapovu, Nyalet, o de Halau, visita, nofo apoio, necessidade básica, Bapovu, que bit la exira, neve enfrenta, menos a Ihan, e a período de estado de emergência, Napoleão Xavier, Jemen.